Música Continuamos aqui na oficina do Mestre Rodolfo Rodolfo, vamos explicar para o povo de uma vez por toda como funciona isso aqui, por que quebrou, o que vai ter que fazer agora o que não vai ter que fazer, para a gente deixar de uma vez por toda bem esclarecido isso Bom, vamos lá, você comprou essa peça que chama Virabrequim? Esse, o eixo virabrequim Esse eixo tem quantas medidas? Se fosse comprar novo eu digo 4 medidas ou 5 se não me engano É, dependendo do dano que vem a ocorrer com ele, né? Ou seja, dependendo do desgaste Não, não, eu digo assim, se eu comprasse essa peça hoje nova Sim Vamos falar de corte, né? Para só entender um pouco Essa é uma peça nova que você vai cortando aqui, conforme vai desgastando, vai quebrando você vai cortando, acho que dá até 4 se corte se não me engano Você tem 25, 50, 75 e 1 milímetro que já deixa a desejar Beleza, muito bem, professor Rodolfo Essa era a peça que estava na Kombi Quando a falta de óleo aconteceu, colocou o óleo errado e desgraçou essa peça aqui Você entendeu? Essa peça não tinha mais corte, ela acabou o corte dela Como é que funcionou isso aí, Rodolfo? Ela estava em 75 milímetros Infelizmente, travou aqui, foi feita a medida E ela ultrapassou se fosse cortar para um milímetro Então essa peça aqui ficou inutilizada Inutilizada, exatamente Aqui a bronzinha dela, né? Exatamente Com a medida aqui, todas vêm aqui 0,75 Isso Devido a esse travamento Não consegue mais cortar mais para um milímetro Bom, continuando com a explicação aqui, Rodolfo Então vamos lá Esse era o meu eixo, ficou velho, lascado Porque ele riscou, né? É isso E esse eixo já estava na última medida Não dava recuperação, correto? Esse meu, esse meu o quê? Se não fosse isso aqui, você ainda rodaria, né? Se não fosse esse aqui que lascou tudo Que riscou, entupiu É, ele está com a medida de 0,75 Então você ainda teria um milímetro Se ele estivesse liso É, e hoje eu já vi que ainda cortam para um e meio Um já é perigoso É Um e meio É, já está fora de De cogitação, né? Mas Exatamente Infelizmente ainda tem eixo com corte de um e meio Beleza O Rodolfo chegou num lugar que eu queria chegar Esse era o meu E a Flores não tem mais jeito Tem que comprar outro Gente Um eixo desse aqui Que você está vendo aqui Vira brequim Qual que é mais barato, Rodolfo, assim? Para comprar um eixo desse novo Mil reais nessa faixa Mil, dois mil, mil e quinhentos Isso que a gente viu Usado, né Luiz? Não é zero Usado Não é zero Novo é uns dois mil, né? Dois mil reais Dois mil Essa peça aqui custa dois mil novo Eu não tenho dinheiro para comprar uma peça dessa O Rodolfo achou essa peça usada É isso, é sem isso, viu? É só isso aqui É isso, é só isso aqui É isso, é só isso aí Só as peças de ferro torto aí que você está vendo, gente Não tem as bielas, não Com as bielas Cada biela custa 140 e poucos reais Cada um São quatro bielas, né? São quatro bielas É Sentar em buchada E sentar com as bronzinas É, exatamente E aí já sobe mais um pouquinho Aí o Rodolfo foi e achou essa aqui usada Que também é a última medida Correto, Rodolfo? Isso, um milímetro A culpa é do Rodolfo? Não, pessoal Não é dele Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma nova Ele achou essa biela aqui Que está na última medida Que não é o certo Não é o correto De colocar na Kombi Você entendeu? Mas Ele falou Luiz, você não tem dinheiro, meu filho? Você está lascado? Eu vou achar uma usada aqui E achou essa Já cortada, pronta, né? Já cortada, pronta, gente É Já tem a cortada para um milímetro Que podia ter sido essa, viu, Luiz? É, né? É, mas infelizmente foi feita a medida aqui De sério, 75 Que é o que está E não deu para a gente cortar o seu para esse Para um milímetro Não deu mais É como se essa biela aqui Tivesse 80 anos já, gente Você entendeu? É, no último suspiro dela É, está chegando nos últimos Já está chegando nos últimos Aí nós montamos assim Você entendeu? Nessa medida aqui E agora tem dificuldade de encontrar Essa bagaça aqui Que chama Bronzina Bronzina Fixa ou mancal móveis Ou mancal móveis Ou bronzina móveis Como achar melhor As pessoas não indicam mais usar Esse eixo aqui, né, Rodolfo? É Usa Você usa Mas é como se estivesse assim Em ponta de safena E vai fazer maratona Trigando que você não parar, né? No meio do caminho É verdade E morrer Você entendeu? Você faz esse trabalho Mas não é o correto Não é o correto A culpa não é do Rodolfo Vou voltar a repetir aqui, gente Não é o Rodolfo que fez cagada Que fez coisa errada Não Isso chama-se Falta de dinheiro Porque se eu tivesse dinheiro Eu compraria todo esse conjunto novo Entendeu? A carcaça Vamos falar da carcaça um pouco aqui Vem cá, Rodolfo Vem pro lado de cá E a carcaça? Como é que funciona? É a mesma coisa? Tem medida? Tem corte? Tem medida também Como é que está essa carcaça? Essa carcaça sua também Já está na última medida Oxe Não tem notícia boa? 3 milímetros 3 milímetros Olha aí a medida aí 3 milímetros A prova está aí na dificuldade Que nós estamos encontrando Para encontrar os mancais Exatamente A carcaça que é da Kombi Que é original Também já está na última medida Pessoal Você entendeu? Ah, compre outra e coloque Não é só assim, pessoal Existe numeração O carro tem resisto O carro é legalzinho Então assim A gente não pode fazer Ah, Rodolfo Você compra uma nova Cara Eu pesquisei mais no E a nova é 12 mil reais 12 mil reais 12 mil Isso aqui Custa 12 mil reais Tem outra parte em cima Aqui, claro Que é um bloco Não, é outra carcaça É outra carcaça São dois lados que fecham, né? Duas bandas São duas bandas Que fecham, gente E é só a carcaça mesmo, né? É a carcaça E fora essas coisas aqui Que vai dentro dela Biela Só a carcaça Só o oco Você entendeu? Então, se fosse montar Um motor desse do zero Hoje gastaria Quanto, Rodolfo? Se for comprar assim Vai passar de 30 mil 30 mil É, a carcaça Você viu que a gente pesquisou aí É 12, 13 mil Exatamente Aí o cara Eu não entendo É porque que um motor parcial Custa 12, 13, 14 mil Como é que uma carcaça Custa 12 mil E um motor parcial Custa 13, 14 mil Quer dizer, é uma coisa Que eu não consigo entender Eu tô comprando uma carcaça Pagando 12 mil reais Numa carcaça Que vem com a nota fiscal Eu tenho que ir pro Detran Dar baixa Numa carcaça do seu Informar o Detran O que é que vai ser feito Aí você vai pegar Um monte de peça usada Né? Pra não gastar dinheiro Jogar dentro de uma carcaça nova Não funciona Não faz sentido, né? É, não faz sentido Aí esse valor Nós compraríamos um motor parcial E colocavamos no lugar da compra É, isso aí Então assim, só pra finalizar Esse assunto, gente Tudo isso que tá acontecendo aqui Que a gente botou na internet O pessoal meteu o pau no Rodolfo Ter que trocar de mecânico Não, não Não é nada disso não, gente Se é alguém que tem culpa Em tudo isso sou eu Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar coisa nova Pra fazer coisa nova E você sabe Gambiarra Coisa velha Não vai dar muito certo Você entendeu? Hoje nós estamos num impasse aqui Existe lá em Recife Uma empresa que faz É enchimento que chama? Enchimento de carcaça Enchimento de carcaça Pronto Aí a gente compraria Um eixo stand Olha que felicidade Fica bom, Rodolfo Voltava pra zero Enchia a carcaça Não vai ficar uma coisa original Mas com certeza A melhoria é muito grande Quer dizer Uma carcaça aqui Tá de 3mm Vai passar agora pra stand Você colocaria um eixo stand Repare se tem bronzina É, exatamente Você encontra na internet Bronzina original Original Metal leve Ou Miley Você já viu Até as caixas É diferenciada É, diferenciada As caixas antigas boas As caixas antigas boas Consona, né? Entendeu? Então assim Qual que seria a solução hoje Pra um cara quebrado igual eu Que não tem muito dinheiro Quer dizer, zero Mais barato seria o que? O enchimento O enchimento da carcaça E um eixo zero E um eixo zero Se fizesse as duas ações Enchimento de carcaça O eixo zero Eixo stand O que que aconteceria, Rodolfo? O ajustamento era diferenciado, né? Acaba boa o motor Internamente o carro tudo bacana Porque O seu eixo de comando de válvula É stand O eixo de comando de válvula O que que é aqui? Só pra vocês entenderem Pega aqui Ah, aqui Isso, é Essas bronzinas São stand A bronzina também Stand Stand quer dizer o que? É original, gente É stand Aqui, ó O eixo aqui, ó Stand Tá zero bala ainda Funciona Olha que maravilha, ó Ele é aqui, ó Ele encaixa aí na bagaça Olha como ele roda bonitinho Roda macio Esse eixo é stand Aí viria outro eixo stand Pronto Que vai resolver o teu problema Já ligamos pra lá Pra pegar um orçamento Pra ver quanto é que fica Pra fazer esse estimento Depois do enchimento Vamos pra um eixo novo Se pegar e fazer essas duas ações Nessas peças Aí o Rodolfo trabalha bonito, tá, Rodolfo? E fica bacana, né, cara? O serviço fica legal, né? Aí você vai dar a garantia, né? Não é dizendo que o trabalho foi mal feito Não, não, não Pode já vir explicar É diferente, né, cara? É diferente Se fizer enchimento na carcaça Vai pegar a bronzina stand Com o eixozinho stand Aí a parte de dentro Fica todo stand Fica tudo justinho Justinho É alinhado É, só Eu queria explicar essas coisas Porque a gente colocou o vídeo na internet As pessoas que não entendem, né? Como eu também Até porque eu tô isso agora aqui Pra entender, né? Eu nem sabia que isso aqui Quando riscava assim, amigão Já tava lascado Pra mim isso aqui, né? Agora que o Rodolfo me deu uma aula aqui Falei, não Você aprendeu até quem ia estragar, né? Quem ia travar primeiro Quem ia travar primeiro Você entendeu? Porque é o seguinte, ó Isso aqui vai no meio ali, gente Isso fica rodando E tem que rodar macio e justinho É, macio e justinho E travou Aliás, foi isso que travou no nosso, né? Foi essa daí mesmo Que você tá balançando Que travou Essa travou, né? Olha a cor dela Como tá preta Olha, gente Por quê? A cor dela é outra cor? É, a coloração é diferenciada Ah Aqui travou Esqueletou mais Meio, meio Meio Isso não tem perigo, não, Rodolfo? Essas bielas assim Não, porque eu mandei pra retífica Foi medir direitinho Ah, aqui tá Só mudou a cor Só pegou um bronze Só pegou um bronze Ah, não tá tudo certo Pegou um bronze Tá bonitona Tá bonitão Marronzão aí Tudo certo, gente Então é esse pé Vamos fazer o orçamento das coisas aqui Vamos ver quanto custa E vamos ver o que vale mais a pena, né, Rodolfo? É, o que encaixa é legal no bolso, né? E fique bom Sabe por quê que eu falo, Rodolfo? Com dinheiro tudo é mais fácil É Com dinheiro eu já tinha metido fogo nesse negócio Comprado outro O dinheiro ajuda e complica as vezes É, não, mas nesse momento hoje Pra mim ajudaria Ajudaria muito Nesse momento ajudaria Porque se fica quebrando a cabeça Onde eu vou gastar meus centavos? Onde eu vou arrancar o dinheiro? O que se eu tivesse dinheiro? Não, não Não, nem tava tendo essa conversa Comprava um motor parcial Tirava as carinais Jogava em cima A gente nem tava tendo essa conversa, Rodolfo Que tinha garantia É, já mandava comprar tudo de novo Lá, bota aí, traz Manda trazer É E o coitado do Rodolfo Não tava sofrendo também comigo aqui Coitado do bichinho O bichinho também Não, eu sou pro não Tá sofrendo Já foi um monte de vezes lá Na Bahia Não Voltei de novo com o motor pra cá Olha o tempo que esse bichinho Tá perdendo, coitado dele Então não é culpa do Rodolfo É, Rodolfo, meu querido É Ô, Glória Mas é que se Tem crítica e também tem elogio, né Não, sim Mas tem pessoas que não entendem Eu gosto de explicar isso Pra ficar bem claro, né As posições Pra gente marcar a posição Porque a internet hoje, infelizmente Tem muita gente boa Judeia um pouco, né É E tem muitas aquelas pessoas Que não entendem de nada Já vai xingando Já vai falando abobrinha E a gente tem que esclarecer Pra as pessoas tentarem entender, né Como é que funciona A culpa não é do Rodolfo A culpa é do dinheiro Se tivesse com dinheiro Já tinha comprado tudo novo aqui, gente Sou frito, achei sim É, o Rodolfo ainda penou pra garimpar isso aqui Você comprou isso aqui em ferro velho? Retífica ou foi? Retífica já cortado na retífica Já tava guardado há não sei quanto tempo lá Ah, a história retífica Na hora que eu comprei O cara tinha passado uma gráfica Ele disse Eu vou limpar e dar um polimento Pra você levar no grau Ainda disse a mim Se você levar o eixo Eu vou dar o corte da bronzina Pra ajustar na sua carcaça Lhe cobrou alguma coisa? Não, nada Nem assim ele fez comigo Rodolfo, se você comprar o eixo Traga aqui que eu alinho na carcaça Levei, ele cortou, alinhou E eu trouxe alinhadinho Algumas pessoas falaram que foi falta de alinhamento Não foi não pessoal Porque se não alinhar o motor Na bancada você rodando A pessoa sente na mão O motor prender E você sabe que tá errado Foi alinhado na retífica Foi torqueado na retífica O mesmo torque que foi dado lá Eu dei aqui na bancada Tem um torquímetro Tem um equipamento pra usar Tem pessoas que dizem Que tem que usar equipamento de precisão Eu tenho equipamento de precisão Fecha outros motores Olha, como vocês estão vendo aí Que eu acho que busca mais a precisão Do que esse daqui Sim Esses são os motores mais grosseiros Que aceitam alguma coisa irregular Esse aqui não aceita não Esse ainda aceita Então foi torqueado Na mesma torquia da retífica O motor não pesou O motor girou Mas botou lá Ele funcionou Teve pessoas que falaram Até que ouviu pancada A pancada que ouviu Eu volto a dizer Foi a chaveta Daquele sofrimento de Luiz Do alternador A chaveta tá jogando na polia Que eu pra poder Identificar a pancada Eu tirei a correia E funcionei o motor Só com a parte de baixo O motor ficou sereno Calado e alinhado E no outro dia Luiz funcionou de novo E o motor não me apresentou nada Infelizmente No dia que ele saiu Andou um quilômetro Essa abençoada aqui Olha Luiz Foca aqui Trancou Agora eu pergunto Que não quer calar Por que esse negócio tranca Rodolfo Tem explicação pra isso? Tem Eu digo a você Que deve ter sido A matéria prima Cara Não é possível Mole Mole né Porque os pinos Tá fixado Luiz Todos os pinos Tão no lugar Tá vendo Todos os pinos Tão no lugar Que entra a bronzina Foi torqueado direitinho Com esses parafusos Grosso Acho que é 12 milímetros Esses parafusos Então segurou ela Então de repente Ela jogou O rasdozinho Que até você viu Aham Essa aqui tem um rasgo Que segura gente Que segura bronzina Foi essa que abriu Luiz Não Que abriu Que travou Sim Aquela que tá bem aberta Essa aqui ó Pronta Olha aí ó Entendeu? Como se ela tivesse jogado Dentro da carcaça É Ficou batendo ali E foi abrindo Ficou batendo E nós não vimos né Luiz A pancada Que nós não vimos pancada É por isso que eu tirei a correia Pra ouvir Então ela jogou aí ó E abriu tudo Aí abriu ficou um rasgo Até que era a sorte Foi a sorte Que ela atravessou Porque se ela tivesse andando Você com ela engrenada Tu descendo a ladeira Daquela ali Carcaça explodia Era porque tava engrenada Né cara Isso aqui ia montar A carcaça não ia aguentar Ia ser pedaço de ferro Pra tudo que era lado Aí a gente via Podia ir pro ferro velho É porque ele batalhar Pra comprar automotor É né Ô meu Deus do céu Mas a intenção É uma das melhores Sempre Sempre de melhores Tem dúvida disso Eu sei que aparecem Muitas críticas Mas depois a pessoa Vai entender É não Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo Pra as pessoas entenderem Muita gente licorou Do óleo também É Complicado né De parte sou eu Não estou me defendendo Agradeço a você Fiz questão que você viesse Não mas a questão Não é defender Eu acho que o certo Tem que ser falado Rodolfo É eu fiz questão que você viesse Pra você ver Pra gente entrar bem Quer dizer A gente olha Tudo brilhando Tudo brilhando Brosinho Não foi usada Não é tudo novo Tá tudo novo aqui gente É só um Esse vídeo na verdade É de esclarecimento Pra entender Como também não entendo Tô entendendo agora Nem guardei as juntas ainda O restinho das peças Tá aqui ainda Tá tudo aqui ó As duas peças aqui Entendeu Então tá tudo as claras É só esclarecimento Pra você que não entende né Tá tudo aqui ó Tudo bonitinho Que a gente pôde comprar E trocar Dentro do necessário Dentro do orçamento Quer dizer né É como você viu as Varetas né Luiz Sim Trocou varetas Trocou tuxo Dotei o joguinho Fui comprar Você tava com quatro Era cinco estragadas É Eu disse Luiz As varetas eu não consigo Comprar duas nem quatro Vamos fazer o jogo Aham Compramos o jogo Foi o jogo certinho aqui ó Tá no lixo aqui ainda Ainda Depois eu vi ó Tudo aqui ó Isso aqui era Depois da Kombi ó Foi trocado por zero Pega os tuxo aí Rodolfo Os tuxo velho Tá indo aí Tuxo Esse é o tuxo da Kombi Também que foi trocado Entendeu Então trocou-se algumas peças Claro que as mais baratinhas Né gente As baratinhas Porque se fosse comprar Mesmo a grossa Esse aqui é ferrujo puro Aqui já foi limpo Viu pessoal Foi passado no esmeril Tirou o ferrujo Tá lisinho Mas quando a gente Tira o ferrujo Ó a situação É não Fica virado o sacio Não tá legal né Então assim Essas pecinhas que eu Gostei comprar Eu comprei Mas logicamente Que isso aqui Né Hum Não é nada né O grosso mesmo É carcaça É o eixo É esse que tem que comprar Né Eu cuidei da pele Mas do coração mesmo Hum Esse tá complicado Gente Lembrando Luiz Que aqui tá novo também Viu O que que tá novo As bronzinas aqui Da biela Tá tudo nova Ah as bronzinas da biela Quando você muda De um eixo pra outro Eu não consigo usar A bronzina que eu tirei Daqui pra aqui Ah entendi Então quando esse eixo Foi perdido Foi os mancais fixos E os mancais móveis Que foram novos também Que foram trocados né É isso aí Explica a gente né Rodolfo Eu espero Eu acho que agora Não vai ter mais dúvida É eu espero que o pessoal Ah não Ficou bem explicadinho Ficou bem claro E agora o que vai acontecer Vamos tentar arrumar gente Vamos tentar arrumar Da melhor forma Continua da mesma maneira É Tentando fazer Da melhor maneira possível Que não sufoque O bolso de Luiz Que ele está sem grana Isso aí Você falou bonito É Tá sem grana Se tiver com grana A gente não vai estar Nessa peleja não Luiz A gente vai comprar O motor Rodolfo Se eu tivesse com grana Nós nem tínhamos Tendo essa conversa Então Nem tínhamos Tendo essa conversa O que é que nós queremos Tentar fazer Fazer de conta Que a gente tem o dinheiro E fazer com que o motor Fique bonzinho Fazendo o que? Vamos ajeitar a carcaça? Vamos Encaixa no bolso? Beleza Encaixou Luiz Vamos ajeitar a carcaça É exatamente Porque o rapaz Que faz da garantia E diz que deixa Ela estando Exatamente Vamos ter o trabalho De ir atrás De um eixo Estando Só lembrando vocês Que nós estamos aqui De Recife Quase 700 quilômetros Então teria que andar 700 para lá 700 para cá Para levar para Recife Que é o único lugar Que a gente achou Que recupera a carcaça Que recupera essa carcaça E tudo isso Quer dizer o que Rodolfo? É dinheiro É custo Vai do que lá? Vai levar de que jeito? De jegue? Não O transporte fica caro O carro também Pô, ao menos Tu tem que pousar lá Para não ficar Se eu fosse levar Tem que esperar Tem que ficar no hotel Tem que comer Entendeu? Então assim É um jogo de contas Né Rodolfo? É Então é isso aí gente A gente vai ver o que a gente vai fazer E depois a gente volta Com notícias fresquinhas Beleza Rodolfo? Mais uma vez obrigado Obrigado a vocês aí Show de bola A você e as vocês Que estão na tela aí do Brasil Você está fazendo o trabalho Com excelência A culpa não é sua Você entendeu? Se tem algum culpado aqui Sou eu Que eu sou um quebradão E não tenho a grana agora Para dar para o Rodolfo O material necessário Para que ele faça O trabalho de excelência Né Aqui é tudo na base da gamba E por enquanto Por culpa minha é claro Né Alguns momentos depois Rodolfo Oi O que você está fazendo aí? Como é Lucas? Aconteceu O que nós vamos fazer aqui agora Na bancada? Nós vamos desmontar Para ver o que houve Ah No travamento da bronzina Se ela veio a danificar o eixo Ou não Se danificar isso aqui Essa peça também se perde Essa daí não Ah não O eixo eu digo né Vai se perder Não tem como usar mais Não Aí é lixo Ô glória gente A cada hora uma surpresa Eu sei que você queria arriscar Para um milímetro e meio Mas já está fino Se arriscar mais Mas informaram Que ainda corta Para um milímetro e meio O problema é nós Encontrar as bronzinas Ah então Já está difícil de encontrar Nessa medida Mas você já achou gente Que diz que fabrica No Rio Grande do Sul Então nada do que isso Mas é Bom gente Só para você entender Esse aqui é um ferro Que faz o maior Que pega a maior força Dos motores aqui né Com toda a força do motor Isso aqui é um ferro Um cano Que vai descendo Todo o torno aqui dentro E você vai cada vez Comendo ele Lixando por exemplo E ele está fino agora É perigoso quebrar Não é não É já teve caso De quebrar Luiz Nessa medida Com um milímetro Com um milímetro Ou menos do que isso né Quebra É ele abre no meio Que esse eixo é todo vazado né Caraca Chega aqui para nos explicar Bora Bora Bill É didaticamente falando Mostrando Olha lá Esse furo Tem contato com esse Internamente Aqui ele é assim Olha Como se fosse uma colmeia Isso Assim Aí o óleo daqui Passa para cá Esse é assim Repara que aqui tem dois furos Um vem para cá Outro vem para cá Esse para cá Todos eles Isso quer dizer Que esse negócio é oco Furado Por dentro né Pode acreditar Não é maciço Não é maciço Aí que está o grande pepino né Não é maciço Perde mais resistência né Perde com certeza Aí cada vez Você vai afinando aqui Você vai fazendo Com que ele fique mais próximo É Mais frágil né Aí que está o grande pepino pessoal Vamos lá Agora Às vezes é um contrato de risco A gente quer fazer Para ficar bom E às vezes dá certo Às vezes vai lá Exatamente Bom Gente agora A grande dor de cabeça E a dúvida É se vai dar para aproveitar Esse virabrequinho aqui Agora Essa é a nossa dor de cabeça E a preocupação né Vai prestar Não vai Vai ter que comprar outro Aí lascou-se né Aí lascou-se Eu A gente Estava conversando aqui agora Eu falei Rodolfo Mas você riscou isso aí Já que travou né Já que a bronzinha travou Bem provável talvez Que se ela girou Travada Fez risco Esse negócio não pode riscar Tem que estar lisinho 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 Então vamos arrancar Essa bronzinha aqui Que está travada Trava dérima E ver se afetou né Essa parte aqui Do eixo Vamos lá E ver se afetou né